Mãe, eu tô gravando, se você não sabe, tá? Eu tô gravando. Mãe, eu tô gravando. Mãe, eu tô gravando. Mãe, eu tô gravando. Aí cê entra. Ai, celular pesado. Bom, aí cê... Ai, caramba, tá comendo assim, assim. Eu vou fazer meu desenho. Tem que vir um prazer, mas não importa agora. Ó, fazer meu desenho, porque eu amo. Vou fechar aqui a cama. Ó, aqui cê vem aqui, ó. É roxo. Aí cê pega aqui, ó. Esbaldinho de tinta, se você quiser, cê... Pôr do sol. Pá, 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 pá. Lá, 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 lá. Mentira, tá? Não é isso. Eu vou cortar o vídeo. E eu vou fazer a pintura. E eu já volto. E pronto. Vou enviar a poagem, tá? Se você não ver, é só passar o vídeo. O problema é de vocês. Ó, gente. Eu vou ir pra minha casa. Cêis vão ver o que eu ganhei outro dia. Ô, ontem, né? Deixa eu ver. Saiu aqui. Deixa eu ver. Vou pra minha casa. Lá, lá, lá. Ó, eu ganhei isso daqui. Pera aí. Opa. Aqui, ó. O que eu ganhei outro dia. Eu só... Eu entrei no jogo, só. Eu só vi o presente abrir e fiquei... Porra, porque eu ganhei isso daqui. Lindo. É lindo. Se você não tô vendo, é isso daqui que eu ganhei. E aí, ó. Ó. Isso daqui, tá? Bem legal. Aí eu tenho tanto sentido de troca-toca, porque... Ah, porque eu toquei. Troquei. Vamos ver minha aventura. Eu só vou abrir as passagens. Lá, duas coisas. Eu preciso aqui, nada. Fica quietinho, tá? Ó. Tá aí. Ó. Eu vou... Se você tiver abelha aí, se você não for mais novo jammer, ó. Vocês vão por aqui e até acham o caminho de abóbora. Vocês vão pra cá e vocês vão achar esse caminho aqui. É um labirinto, mas quem tem abelha não é fácil, tá? Porque você pode voar em cima. E... Os hamsteres aqui, os hamsteres aqui, os que não podem voar, não passam. Ó. Passagens só para abelhas. Aí você clica aqui. E pum, abriu. Se eu passei aqui. Dã, dã, dã. Vou deixar vocês curiosos. Bom. Não. Curiosos nada, né? Eu já ganhei um laranja. Não tem porque eu posso descartar. Eu já ganhei dinheiro. Vou sair da aventura porque essa aventura eu não gostei. Na última aventura que eu abri o baú, eu ganhei esse colar aqui, ó. Eu ganhei esse colar de lua. E outro dia eu ganhei esse. Esse daqui eu... Não é feio. Vamos jogar fora. 24. Tá bom. Ai, que dor no braço. Opa, eu quero aqueles negócios que colocam a câmera em cima. Que deixam a câmera só apoiada assim, ó. No rumo certo. Só jogar. Olha o tanto de abelha. Tem um menininho. Mas eu vou... Colocar ela. Ela. Ai, que linda. A menina Mel. A Mel. Legal. Bom. Eu vou ir na aventura de novo. Porque é bom. Ai, que dor. No braço. Peraí. Deixa eu... Ó, pra quem quiser ler, ó. Psyway, é aqui. Próximo. Quando... Que os fantasmas tinham roubado todos os doces. Desde a má. Eu... Os... Segui através do portal para ver o que estavam aprontando. Não sei como fazem isso. Eu não sei, tá? Não quero saber. Ai, que dor no braço, gente. Isso é uma miséria. Eu tô segurando com... Muito braço. Desculpa. Porque eu vou dar pressa na câmera, tá? Não foi nada. Não, não. Ó, eu tô aqui. Ai, é uma movilidade. Mas vai que eu tenho coisa boa. E hoje eu tô de chinelo. Chinelo da azar. Pra quem errou, minha história, é só seguir esse caminho aqui que eu fiz, tá? Não precisa subir em cima das abóboras. Passa aqui. Aí vai. Passa em cima das abóboras. Passa por aqui. Passa, passa, passa. Se tiver alguma amiga abelha, tá? Opa. Aqui, ó. E chegou. Deixa eu abrir. Dã, dã, dã.